No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho das comps do Albafka que eu encontrei aqui no servidor chinês Então no primeiro servidor dele pra quem acompanhou a live hoje de manhã que está inclusive lá no NenLives Onde eu mostro inclusive o modo Story completando a segunda semana da Torre do Selo Então vou deixar no comentário fixado se vocês quiserem ver o modo Story do Albafka Nesse vídeo a gente vai apresentar as gameplays do Albafka Aqui eu gravei porque tá ainda bugando né Então peguei as gravações e aí tipo não fazer ao vivo né Porque tá dando muitas dicas toda hora reiniciando Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang Selwake E vamos fazer então o comentário das comps do Albafka que a galera tá usando Eles estão usando ele muito por exemplo mais que Milo Divino Estão usando aí o Albafka pelo menos agora né no lançamento dele Mais que Xiu Divino Então sim ele tá sendo bem utilizado Tá sendo bem utilizado aí Um terço das lutas pelo menos tem aí o Albafka tá Então inclusive tô vendo mais ele do que Radamanx aqui né Tô vendo mais Afrodite ultimamente aqui Então que ele vai substituir alguém Mas bora lá Vocês podem reparar Vou deixar a review dele aí nos cards Caso você fique com alguma dúvida sobre as skills dele no final desse vídeo Mas ele já colocou um veneno em todo mundo na medida que alguém já agiu Tomou um veneno né Então aqui ó Quatro veneno Atena Vês venenos O Kanu de Gêmeos Kanu de Gêmeos não vai ser prejudicado tanto É só o primeiro hit que vai ser defasado o dano O dano da sombra ainda é alto Tá O objetivo do Albafka é reduzir o dano do inimigo Cara E tá assim Muito da hora A galera não consegue causar dano no Albafka Isso mesmo Vai no Albafka no time do adversário Ele ficou muito interessante Com o Shiryu Divino né Porque o Shiryu Divino vai ficar tankando O time do adversário Vai colocando shield O inimigo vai causando muito pouco dano E o Shiryu vai causando os contra-ataques Então é um dos combos que eu achei mais interessante aqui E a galera tá usando bastante Lembrando que semana que vem vai ter Jamiel Se tiver como pegar replace Eu trago aí replace Pra você também as builds né Que aqui não dá pra eu ver as builds Então vamos lá Tá atacando Teve vezes aí Que o Acho que era o Shiryu Divino Tava causando 5k Com os ataques dele Se eu não me engano Então é muito pouco dano Que a galera tá causando Eu não sei que cósmica eles tão usando no Albafka Já vi de Fuxia Eu não vi a galera usando o Jacinto Eu não reparei Eu vi muito Foi Fuxia E eu acho que o Albafka é interessante ele ser Mais rápido também Ó o Orfeu ali ó Já vai transformar o Sangramento Rodada 3 Normalmente a galera já tá com o Sangramento Tá Só se o inimigo não tiver nenhuma proteção Em metade da vida ao menos Faz certo que O Albafka vai eliminar eles com o Sangramento Eles não né O Albafka tem que ficar vivo no início No final da Rodada 2 Pra ele transformar tudo em Sangramento Na Rodada 3 Eu já tenho alguns Sangramentos aí Ativado tá Tá bom lá O Kano que vai ser um bom counter dele também O Albafka Eu acho que vai ser um dos melhores counter Vai ser o Kano Eu acho que vai ser menos efetivo na Albafka Não que seja um counter mesmo dele O counter vai ser o Araxique Que eu não vejo o Araxique aqui Tem que ver Eu vai Porque acho que eles tão usando alguns debuffs Tão usando muito desacelerador Cês tão vendo Então eu acho que a Pandora poderia Ah lá Tão usando o Elfo de Sangue O Elfo de Sangue também tá demais Tão usando no Shiryu Divino Inclusive Ó 50 mil que o Shiryu tá causando de dano Agora o Shiryu do inimigo A gente tem que calcular o dano aí né Vamos ver o tanto de dano Que o Shiryu do inimigo vai causar O Alune bateu 37k 37k Onde já se viu o Alune batendo 37k Shiryu Faleceu com o Sangramento Olha o Sangramento 131 mil no Alune O Alune ele já tá com 5 Sangramentos de novo né Porque deve tá com a skill level 5 Então ele ficou com 2 Sangramentos E uma turno Atacou e tal E já virou 5 Sangramentos de novo O Albapka faleceu Mas ele ainda colocou o Sangramento ali no cano tá Deixa eu ver se ele vai virar Sangramento ali Vamos ver se ele vai virar Sangramento no final da rodada Que agora eu não me recordo Vamos ver se ele vai dar um Finish Não não vira Sangramento eu acho Não deu né O Shiryu não deixou Aí para transformar Mas aí faleceu com o Sangramento ali o cano E tivemos uma vitória aí Albapka né Então vamos começar uma outra luta aqui Albapka versus Albapka Albapka com Shiryu Divino Albapka sem Shiryu Divino Ó Eu vi compras de Tapinha com Albapka aqui Mas as gameplays eram tosca Tipo A comp do Tapinha que tinha mais Speed Vencia antes da rodada 1 Que o inimigo desistia Então eu não trouxe aqui para vocês Mas tinha Albapka sim na comp do Tapinha Só não vi Albapka com Shiryu M&M aqui Por enquanto né Talvez com CR do Shiryu M&M possa aparecer Albapka com Shiryu M&M tá Então temos 2 Albapka Vocês estão vendo Eu não vi nenhuma comp de Albapka Informação de Sangramento É só Albapka sem Sangramento Essa galera Seve muito comentar Ah Albapka só joga no Comping Sangramento Ninguém Tá usando E olha que eu achei aqui Não tinha 50 gameplays Tava metade das replays Não dava para assistir Então de umas 25 replays Que eu vi Tinha umas 10 lutas do Albapka E 0 com Comping Sangramento Beleza Eu nem sei se eu vi o Shura aqui Para falar a verdade Eu nem sei se eu vi o Shura Sakura Eu acho que eu deve ter visto ele Mas acho que ele não deve ter jogado Me compre com Albapka Então vamos lá Continuando aqui Então olha só Na roda da 1 O tanto que Sangramento Que ele já dá Atena não causa dano O Alone também Não tá causando dano O Danatos Não tá causando dano A galera achou que isso aí Seria uma flopagem A reduzir o dano Cara É a cura inversa Se o Alone batia 150 mil E tá batendo 38 mil Igual a gente viu lá É como se o Albapka Tivesse curado aquele alvo 120 mil 120 mil Não 110 Arredondando aí Isso Só que isso com um dano Então contabiliza isso aí Com todos os danos Lembrando que ele ainda Vai tá Tancando com outras estratégias Tipo O Tarnato aqui Quando ele dá Ataquemaro Reparem O Tarnato já tá com Com 4 Veneno ali Não vai causar dano nenhum Olha lá Tá batendo 8 mil 10 mil 17 mil E bateu mais Tá batendo infinito 9 mil que ele bateu ali Se não me engano Que não tá causando Quase nenhum dano 9 mil Lembra que o Shiryu Causa aí Bateu ali 35 Olha o dano do Tarnatos Nem dano do Tarnatos causou Buguíssimo Que bugado Vamos ver aqui 10 mil No Aldeba Então Metade do dano Do Shiryu É 7 mais 7 Vocês vão dando Pausa aí Ou vocês colocam Velocidade reduzida Pra vocês repararem No dano Se vocês Com A dificuldade aí Pra ver Atena ali O problema é que tem Esse Aldeba aqui O Aldeba comoda bastante A gente tá na rodada 3 Não transfere mais dano Pro Aldeba Eu não vi Vamos voltar aqui O dano Que o Obapka bateu Com 2 buff Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver que bosta Vamos lá ver aqui O dano do Obapka O dano dele Tá bem fraco 6 mil 6 mil Não sei se vai valer a pena Deixar esse que o dele Level 5 Talvez deixaria no level 4 Talvez se você usar Comp G Artemis Ou Shun MN Possa fazer uma diferença A longo prazo Mas Eu não faria questão No ataque base dele Deixar no level 5 Olha o dano Que o Tanatos Deu Mas ele bateu Ali junto Com o Shiryu Então não deu pra perceber Ó Será que é a Lono Que tá atacando É o do inimigo Olha o dano Do Tanatos Vamos ver se agora Vai dar pra ver o dano Ó 23 Mais 25 mil Ali Que ele tá batendo 30 mil Olha o dano Ele devolvendo Tá 87 mil E por que bateu 87 mil no outro Ele Ah Com o dano compartilhado Né Ó Ele reviveu Né E tal Um top Das galáxias Também Lembrando Que o Milo Desclamação de Athena Eu vi uma gameplay Que eu não tô postando aqui O Milo Finalizou o Albafika Então Antes dele atacar E Da exclamação Foi muito tosco Então Teve essas situações Também né Que impede do revive dele Tudo sangramento Tá Tudo sangrou Se não me engano Ó Sangramento aqui 5 Sangramento aqui 5 Tá na rodada 4 Olha só Todo mundo Desse sangramento Galera Foi ali O Alonio Também foi Ó Só o Albafika Eliminou 3 E aqui foi o time Sem o Shiryu Divino Que venceu Inclusive O top das galáxias Então nós vamos Pra próxima luta Mas não esquece Deixar aquela moral Com seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar Beleza Aqui temos A comp da Saori Também né Então Saori Vai ser uma personagem Muito interessante Com o Albafika Porque ele vai Reduzindo O dano do inimigo E ela vai curando Então o inimigo Não consegue dar kill Em você E você vai se curando Se o time Meio que fica Imortal Também Então top Pra caramba Essa estratégia Da Saori Embora eu acho Que o time Debaixo vai perder Dando spoiler Que aqui a gente Dá spoiler É porque É porque O inimigo Tá com menos Então a Saori Não conseguiu curar A estratégia Aí flopou A Saori Nem sequer ativou Sua skill Aqui né Ele gastou A vitória abençoada Ali na pena Pra gastar A energia Do adversário Pra flopar O Orfeu Que jogou Muito bem Então reparem No dano Que o Shiryu De cima Vai causar E o Shiryu De baixo Vai causar Olha o dano Do Tanato Fulgadíssimo Nem dá pra ver O dano Aqui Isso porque O Tanato Estava com Três Packs De veneno Lembrando Que depois Que a galera Acerta O Albato Que é igual O Tanato Acertou Com o ataque Em área O efeito De redução De dano É dobrado Ainda não Consegui identificar O debuff Que é aplicado Ou se Não fica Visualmente Falando Aí a tenda Foi finalizada Que deu uma flopada Ali no No time de baixo Então o time de baixo Tá todo controlado Infelizmente Do Albáfrica Não tinha Albáfrica Olha só a galera Já com 5 veneno Então tipo assim O Albáfrica Ele reduz 10% 20% Na rodada 1 Dos inimigos A rodada 2 Dos inimigos Ele chega tipo Causando metade Do dano É muito pouco Dano Que eles causam Na segunda rodada É muito stack Que eles começam Na segunda rodada E aí vai transformando Em seguramento Vocês viram que no Shiryu Já transformou em seguramento Nem foi no final Da rodada Eu lembro que tinha Uma descrição Falando que é no final Da rodada Vamos ver se vai ficar Aqui no 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 Tanato Ele já vai virar 5 sangramentos Aí o Tanato Não virou 5 sangramentos O cara foi aqui No desespero Não deu E aí Virou lendo Aqui Bugou né Que eu falei pra vocês Que tá bugando Essa bosta Outro vídeo Cadê 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 O próximo Aqui Vai bugar Também Então Assim Avaliando Essas duas formações Sem Shiryu Divino Eu não gostei Da formação De controle Porque A formação De controle É impedir Que o inimigo Ataca Então se ele não Tá atacando Ele tá causando Dano Então Não gostei Dessa build Aqui de baixo Não Inclusive É ela Que parece Que vai perder O time de cima Eu gostei Porque tem O Debo Divino Tem Saori Tem um Obaf Então vai deixar O time bem tanker E tem o Tanatos Ali O Cannon Pra ser Os Killers Do time E temos o Xion Pra proteger Alguém Caso dar alguma zika Então o time de cima Também Gostei pra caramba Do time do Obaf O time de baixo Não Porque o Obaf É pra enfrentar O time que vai causar Dano em você Então Se você tá usando O time de controle Tá querendo Que o time do oponente Não ataque Eu acho que Nossa O Cannon Não vai congelar Todo mundo E tal Mas Sei lá Seria Não acho que Fique interessante Não Poderia ser Um outro atacante Inclusive o time de baixo Não tem atacante Como vocês podem perceber E ele ainda Tá enfrentando Uma Obaf Que Vai impedir Vai diminuir O dano dele E ainda Tá enfrentando Uma Saori Hoje não dá Pra jogar com Um time Sem É Causador de dano Massivo Né Cara que causa Mais de 100 mil De dano A Saori Tanca o time Tudo Né Então É isso Esse foi um pouquinho Das gameplays Do Obaf Comenta aí Se você Surpreendeu Com ele Ou não Muitos jogadores Estão utilizando Ele sim Como vocês puderam ver Não apareceu Milo Não apareceu Shura Né Nos times O Milo Combinaria Com o Obaf Principalmente Milo Porque o Obaf Tem um lance De destacar O Milo O Radamanks O Milo Estaca O Radamanks Mais fácil Já que ele acerta Até 6 alvos Então Mesmo que ele não Seja cosmado Com crítico Mas se ele tem 20% de crítica É 6 vezes Uma tentativa De 20% O Obaf Está sim Está te lindo Semana que vem Vai ter o Jamiel Pretendo trazer Uma gameplay Para vocês Olha lá O Thanatos Não finalizou O Camus Thanatos Não finalizou O Camus E o inimigo Só tinha um Aldeba Para reduzir O Dano Ali Né Mas O Camus Finaliza A galera Que tem Mesmo com o Aldeba Divino O Camus É do demônio Mas O Fez aí Foi o Obaf Que ajudou A tancar Ali O nosso Amigão Qual o nome dele Camus Divino Então é isso Isso aí É o Obaf Essa aí A estratégia dele Curti demais Uma estratégia Bem diferente A galera Do chinês Está curtindo Bastante O Obaf Vamos ver Se vai virar Moda no Global A minha expectativa Que sim Ele no Jamiel Deve aparecer Talvez não Em todos Os jogadores De Jamiel Mas eu acho Que ele vai aparecer No Jamiel Principalmente Com o Shiryu Divino Achei Fantástico Ele com o Shiryu Divino E vamos ver Se ele vai realmente Ser o principal Time dele Com o Shiryu Divino No Jamiel Que no Jamiel Que a gente vai ver A principal comp Do Shiryu Do Obaf Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Estão ligados Vou deixar a live No comentário fixado Onde mostro O modo história Do nosso amigão Obaf Que está bem legal Está lá A vibe do The Lost Campus Parece um Minus Sem Elmo Cara O Minus sem Elmo Está muito foda Curti demais Espero que lança Essa skin do Minus E também tem A Torre do Cera Segunda Semana Caso você não saiba Dava para ter feito Ontem Dia 1º E dia 2º Ontem Antes de ontem Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E comenta aí O que você achou Da Bafka Ele superou Suas expectativas Ou você acha Que ele vai flopar E fui Já vou